Bom dia Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som, meu Gabigol! Eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço! Hoje é um almoço de sexta, né? Feijoada, lasanhada e por aí vai, né? É, tá chegando pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral a partir de agora, combinado não sai caro, Jequichonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata tá com a gente aqui, juntos, misturados e abençoados! Chega na hora do almoço, sai na hora do cafezinho! Notícia atualizada que você quer? Tem! Informação? Sim! E entretenimento? Claro, porque esse aqui é o BG, na pegada do BG com a assinatura da pioneira, vem, vem! Balanço Geral com Nicomedes Felício Eu tô aqui, Marçulo, põe o Edinho pra falar, este é Nicomedes Felício, olha a voz! Este é Nicomedes Felício Eu estou aqui, graças ao bundoso Deus, parceria que deu certo, não me abandone, vem comigo! Mais um dia abençoado! Sexta-feira, 20 de setembro... Sexta-feira é um dia normal, gente! Sexta... Sextou, sextou... Todo mundo faz festa com a sexta, né? Sexta-feira, 20 de setembro de 2024, esse mês lá vai embora! Vai com Deus e vem o outubro, o mês mais bonito do ano! E o BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa super câmara no Pico da Bituruna, mostrando aí o que chamamos de uma panorâmica, panorâmica de governador Valadares. Pensa numa cidade que eu amo! Aqui eu nasci! Aqui eu vou crescendo, né? É, com a proteção de Deus, né? E amando cada vez mais essa cidade, você que é de fora, fique feliz! Você que é de fora, fique feliz com essa imagem, porque nós amamos toda a região, Leste e Nordeste, Minas. Tem também imagens da câmara da TV Leste que fica na sede da emissora, mostrando a BR-116. Ela aí, ó! Rio-Bahia, Rodovia Santos Dumont. Ó, tá fechado, né, Bebiano? O tempo ficou fechadão, estranho lá, ó! Será que vai chover? O Evanique falou que... Que chuva é essa que você tá falando, Evanique? Não chegou ainda? Ah, que nem o profeta Elias. Vejo uma nuvem do tamanho da mão de homem, e esse é o sinal que sua chuva vai descer. Isso é uma música do Fernandinho, rapaz! Isso... Ah, ele aí, ó! Vai chover! O Nike falou que tá falando. O profeta Evanique, ao fundo a pedra negra e bituruna. Que quadro lindo, hein, minha gente? Aí não tem como não me emocionar, né? Temperatura, Lamonier! Pra você que gosta, a temperatura pode chegar a 33 graus, é? Umidade relativa do ar varia entre 33% e 84% é o gosto de calor. Não pode ver um periado que vai pra Guarapari, é? Vem comigo, porque tem informação no ar! E o balaio tá cheio, ó! E o balaio tá cheio, ó! Tchau!